O dia que o Zoro segurou a Ema pela primeira vez. Os chapéus de palha afiliados tava mó na resenha lá, quando do nada chegou um malucão de máscara vermelha. Aquele tiozinho lá que o Luffy roubou a espada? Então. Aí ele chega falando com o Kawamatsu, perguntando se tava na hora e os caraios, o sapão responde que sim, então ele decide abrir uma caixa lá. Mas antes aqui com o Nojo, eu não tenho com esse nome, velho. Enfim, a mina chega lá e devolve a espada que o animal do Luffy tinha pego. E o V1 fala que o nome dele é Tenguyama Hitetsu. E ele é um ferreiro de Wano. E guardou as duas espadas do Odin, para entregar ao Momonosuke e a Ryori. Primeiro a Ama no Rabakiria, uma espada capaz de partir o céu ao meio. E a outra é a famosa Ema, capaz de cortar até o fosso do inferno. E assim como a Shizu e Amba são parte das 21 espadas grandiosas. Um grupo das espadas mais poderosas de todo o mundo. O Momonosuke não quis pegar a Katane, preferiu deixar com o maluco até ele ficar pronto. E o Hitetsu deu a Ema para o Zoro. E avisou o Solador que o único que foi capaz de empunhar a Ema foi o Odin. E mais ninguém. Nem antes e nem depois dele. O Zoro vai para um cantinho lá, já tira a roupa dele. Gostoso do caralho. E o tiozinho de massa pede para ele tentar cortar a árvore. O Solador tira a espada da bainha, dá uma olhadinha na peça. E do nada o haki dele é ativado. Geral começa a se cagar de medo. E quando ele vai finalmente tentar cortar a árvore, o maluco cortou o morro inteiro, irmão. Só que depois do golpe, o braço dele começou a afinar. A espada estava literalmente sugando o maluco. O braço dele ficou parecendo um palitinho lá. Mas é o Zoro, né, brother? Ele fica pistola com a espada, e o braço dele insta-volta normal. E no final, o Hitetsu fala que, se ele fosse a espada em comum, seu corpo teria secado e desmaiado instantaneamente. É, meu bom. O Zorão é brabo. O Zorão é brabo.